Estamos aqui com alguns membros da diretoria representando o Sintagas, que é o Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Estado do Rio de Janeiro, que legalmente é a entidade que representa a todos nós, tanto no setor público como privado. Então quero, em nome do Sintagas, primeiro agradecer a Deus por estar aqui com vocês, esse momento tão importante, que é a comemoração do nosso dia, o 5 de novembro. E dizer que a gente se sente mais feliz ainda por estar junto, numa região que realmente é cilindro do Estado. Na minha viagem, que eu vim ontem, em Rosário do Sul, a gente chegando ali, a gente vendo a coleta do trigo, a gente ganha um milho bonito, a soja já entrando. A gente vê que realmente essa região é uma região abençoada por Deus. Então quero parabenizar a todos vocês que fazem parte dessa seada da vida que é ajudar na produção do nosso alimento. vocês realmente, juntamente nós, como os produtores, a gente tem que mostrar os heróis, realmente os heróis, produzir a grande quantidade e qualidade que cada vez o mundo precisa mais. E nós somos, temos que nos sentir gratificados por fazer parte dessa corrente, dessa cadeia da vida. Enquanto os sindicatos, como eu já falei, é um sindicato, uma entidade que representa todos os técnicos da vida. E a gente conta muito com a participação de vocês. A gente pede uma convergência cada vez maior dos colegas técnicos com a nossa entidade. Ultimamente, a gente tem conseguido alguns avanços como projetos. Nós tínhamos projetos que eram limitados até 150 mil reais. E com uma força muito grande, um desejo muito grande e índice, nós conseguimos, os sindicatos, interviam muito nessa questão. Hoje nós temos, sem limite, nós podemos fazer projetos que não têm limite de valores. Também a criação do Conselho Técnico Nacional. O Sintalho expõe um braço forte, uma voz forte lá para que isso acontecesse. E muitas demandas, como se a PED, se a Taíra da Cultura, trabalhamos muito forte comigo. A EMATER, nós temos um... Vencemos uma batalha, desde 2003, nós íamos buscando um acordo trabalhista que estava lá atrás, quase que perdido. Os colegas da MATERA sabem como é que foi essa... essa grande batalha. E 5 de setembro, eu tive o prazer, a honra junto com a nossa diretoria, que trabalhou muito forte para que isso se resolvesse. a gente vence um acordo e, graças a Deus, eu não tenho de todos, vencemos mais nessa batalha. Mas temos mais pela frente. A vida da gente é um... é sempre o buscar por mais. Vence-se uma batalha e a gente já tem uma outra pela frente. Sabemos que, falando em EMATER, precisamos reafirmar um concurso público para a entidade, que a casa tenha mais força, mais fôlego. Isso aí, o Sintar, que também já sentou com um grupo da EMATERA, vai sentar novamente agora na composição do novo modelo. Precisamos de concurso, precisamos valorizar principalmente aquele profissional que tenha um curso superior, que esteja na casa, que tenha algum diferencial nesse concurso. isso tudo a gente, o Sintar está enquebrado, está convergendo junto para que o profissional realmente seja valorizado. Então, quero deixar mais uma vez aqui meus parabéns aos organizadores, ao presidente da ATAQ, o grupo todo, diretoria toda. e agradecer colegas que merecem ver tão bem aqui em Criciúmulo. Quero agradecer ao Nelson que me deu uma hospedagem fantástica na casa dele, o Carlos Tud e a família deles. De coração, eu saio daqui muito esperançoso, porque eu vi hoje aqui a força que é do agronegócio e principalmente da nossa categoria que a gente representa e tem muito grupo a representar. Então, coloquem isso na cabeça deles. Vamos caminhar juntos, vamos convergir. O futuro a gente não sabe o que vai acontecer, mas nós não podemos se conhecê-lo. Nós temos que acreditar, ter esperança e fazer com que as coisas aconteçam. Sair da zona de mais forte, os Sintar, a diretoria, o presidente não tem remuneração nenhuma. A gente faz porque acredita que fazer o bem e querer participar do mundo melhor é o que realmente vale a pena. Então, quero pedir uma salva de palmas a todos os heróis técnicos, agrícolas e agricultores da região CED.